Pedro Duran, tudo bom Pedro? Oi Carol, vamos lá. Vamos lá, vai ou não vai agora, hein? Apresentador José Luiz da Atena, jornalista, nosso colega, deve lançar oficialmente sua candidatura à Prefeitura da cidade de São Paulo nessa semana. A gente ficou o quê aí? Quantos dias? Entre a expectativa, entre essa confirmação, a possível desistência dele, acho que uns 20 dias, né Pedro? É isso, foi bastante tempo, né Carol? Porque se a gente considerar lá atrás, teve todo o flerte dele com a Taba Tamarau. Esse evento aqui, inclusive, é um evento do PSB, né? É, teve troca de partido. Conseguiu trocar duas vezes de partido na mesma eleição, né? Ia sair pelo PSB, depois agora foi para o PSDB. Aí as movimentações do da Atena, que era, ia ser, né? Era o vice dos sonhos da Taba Tamarau, que beliscaram o braço dela e disseram Querida, você está sonhando, isso não vai acontecer. Ô Pedro, e qual deve ser o peso aí do José Luiz da Atena no PSDB? De fato, a gente acompanhar de fato essa candidatura dele na disputa pela Prefeitura de São Paulo? Carol, vamos deixar os dois cenários bem separadinhos. Primeiro da Atena candidato, depois da Atena não candidato. Então, da Atena candidato, mundo dos sonhos para o PSDB, para tentar se reerguer mirando a centro-direita. Conversei com líderes partidários que dizem que este é o foco, a centro-direita. E neste foco, não há nenhuma possibilidade, por exemplo, de um alinhamento, seja com o Boulos, Guilherme Boulos do PSOL, que já não era possível, ou até mesmo com a Tabata. Da Atena conseguiria, então, com um discurso mais popular, sendo uma figura conhecida, garantir uma bancada de deputados, de vereadores aqui na cidade de São Paulo, ainda que não conseguisse passar para o segundo turno ou ser eleito. Mas ele já aparece com 10% a 15% nas pesquisas de intenção de voto, biliscando um terceiro ou quarto lugar. E o PSDB acha que é um potencial ofensivo brutal para conseguir brigar por um segundo turno e, eventualmente, tirar alguém do segundo turno. Quem seria esse alguém? Ricardo Nunes, que hoje é quem está posicionado como prefeito de São Paulo. Mas vai ser uma eleição bem dividida, se tiver da Atena no pleito. Pois é, e mexe muito com o futuro de Tabata Amaral, porque até então era uma chapa que a gente falava aqui, né? Tabata e da Atena. Agora, ele lançando a própria candidatura, a Tabata vai ter que rever a sua estratégia de campanha? Não, já está revendo, Carol. Já está revendo porque não é só não ter o da Atena, é não ter o PSDB como vice, né? E aí ter o PSDB de novo isolado, tendo que buscar uma solução caseira, uma solução interna, um plano C, D, E, FG, para conseguir colocar como vice da chapa. Mas eles não amadureceram isso ainda, e eu vou explicar porque tem um time nessa história. Só para dizer que mais um fator do da Atena candidato é ele no topo de uma lista, que eles estão chamando de G7, que são as sete cidades daqui do estado de São Paulo. São Paulo tem 645 municípios. Desses, 120 terão candidatos tucanos do PSDB. Desses 120, sete municípios são as maiores apostas do PSDB. Para esses sete municípios, deve ir cerca de 20 milhões de reais das verbas partidárias para patrocinar as candidaturas. Uma delas seria a do da Atena, se ele fosse, de fato, candidato. Mas por que eu falava do timing? Porque você tem, no dia 6 de julho, o limite máximo para que o da Atena possa deixar a televisão e entrar na campanha partidária. E você vai ter essa... Vou olhar aqui até no calendário para não falar nenhuma besteira. Hoje é terça-feira, dia 11. Ele lança a candidatura na terça-feira, dia 13. Entre o dia 13 e o dia... Na quinta. Na quinta-feira, dia 13. Entre o dia 13 e o dia 6 de julho, nós temos 23 dias. São os 23 dias decisivos. Entre candidatura lançada e da Atena descompatibilizado. Porque se ele não sair no início de julho, ele não pode ser candidato. E aí, tudo foi por água abaixo pela quinta vez. Ele que está tentando entrar numa campanha eleitoral pela quinta, já desistiu de outras quatro. Então, ele pode anunciar a candidatura na quinta-feira e desistir até o dia 6 de julho? É isso. O PSDB está precificando isso? Sim. Eles acham que esse é o cenário mais provável. Os tucanos, os próprios tucanos entendem que esse é o cenário mais provável. É da Atena desistindo entre o lançamento na quinta-feira e o início de julho. Vai desistir mesmo? A gente vai saber... É claro que no discurso oficial, e eu conversei com eles em on e off, eles dizem, não, agora vai, agora da Atena é candidato, a gente está apostando tudo, vai ser ótimo para o PSDB, a gente vai conseguir se reconstruir. Mas na prática, na hora do vamos ver, já deu errado outras vezes. Então, tem um ceticismo muito grande por parte dos políticos. Você vai lembrar, você que está conosco também aqui, que acompanha o Novo Dia diariamente, a gente conversou com o presidente do PSDB, lembra? Marco e Perillo. A gente conversou aqui ao vivo e questionamos ele com relação ao futuro do partido nessa disputa pela prefeitura da capital paulista. E naquele momento, ele falou, olha, não descartamos ter o nosso candidato. Naquela época, nem falava-se sobre a possibilidade de da Atena ser o candidato à prefeitura de São Paulo, mas naquele momento, naquela entrevista, ele já tinha no radar esse desejo de ter um candidato disputando o comando da capital paulista. Porque é propaganda também, né, Carol? Para o PSDB tentar se reerguer, o Aécio Neves, deputado federal, que diz assim, nós vamos provar que a gente é vida inteligente fora dos extremos. Então, eles estão tentando propagandear essa versão. É peça que mexe com o tabuleiro eleitoral, hein, Pedro? É isso. Amanhã... E só para não ficar devendo, se o da Atena não for candidato, aí para o PSDB é cenário dificílimo, porque vai ter que correr atrás de uma solução aos 45 do segundo tempo, com o cenário todo posto, sem conseguir se aliar a esses outros. E aí, infelizmente, para o partido vai ficar difícil de conseguir enfrentar essas eleições. Pedro Duran, trazendo para a gente informações sobre a disputa eleitoral, com esse olhar aqui para a capital paulista, mas amanhã tem tabuleiro eleitoral que a gente vai trazer outras cidades também, a realidade política que a gente está acompanhando de momento.